O turismo espacial sofreu um importante revés nos últimos dias depois de anos de esforços e de investimento para criar uma nova indústria. A Virgin Galactic tinha anunciado o início dos voos comerciais para a estratosfera ainda este ano. Tinha já 700 interessados, mas o acidente da semana passada pôs em causa a data da viagem. O grupo de Richard Branson não é o único na corrida. O aparelho da Virgin Galactic pode transportar até seis passageiros com um preço individual de 250 mil dólares. Já para a norte-americana X-Core Aerospace, cada viagem literalmente privada ascende a 100 mil dólares. Com o acidente do aparelho Spaceship 2 da Virgin, ressurgem as questões de segurança. Richard Branson garante que vai continuar o projeto e os voos-teste para os peritos aeroespaciais. Este é um revés e não um golpe fatal, tal como aconteceu ao longo de décadas de conquista espacial.